Gente! Saiam daqui! Saiam daqui! Assusta! Saiam! Saiam daqui! Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. E como prometido, eu estou aqui, gente, no centro da cidade, esperando uma vão, é um ônibus, não sei ao certo, mas eu vou explicando para vocês, que vai me levar para fazer um tour assombrado aqui pelas ruas, né, pela cidade de Recife, mostrando alguns prédios e contando histórias de assombrações. Eu peço a vocês que toda a movimentação nossa seja em grupo, tá bom? Toda a iluminação em lugar fechado, em lugar fechado somente por mim. O que é que eu tenho? Ai, você viu meus pais? Você viu meus pais? Ei! O passeio realizado através da Via Dourada Turismo é um misto de lazer, cultura e assombrações. Vale muito a pena e acredite, é um teste cardíaco, pois os sustos são garantidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se quiser conhecer um pouco mais sobre a lenda da Praça Chora Menino, é só acessar o link abaixo que vou deixar aqui na descrição e assistir a um vídeo que fiz que fala sobre esta praça sinistra da cidade de Recife. Por favor, por favor, eu quero a minha mãe! O mais legal foi poder visitar estes lugares assombrados e melhor ainda, no período da noite, onde nossos medos ficam a flor da pele. No passeio foi possível conhecer um pouco mais sobre as lendas como Boca de Ouro, a Galega de Santo Amaro, a Praça Chora Menino, entre outros. Claro que não vou contar tudo para não estragar as surpresas do passeio. Garanto que os lugares por onde passei e as histórias que ouvi me deixaram de cabelos em pé. Gente, o passeio terminou agora, tá? O City Tour assombrado aqui por Recife foi sinistro demais. Nós passamos por diversos lugares e descobrimos algumas lendas que, pelo menos, eu não sabia que existia, tá? Algumas das lendas já foram até apresentadas aqui no canal, como a da Praça Chora Menino, tá? E olha onde eu estou agora, gente. Eu estou na frente do cemitério que eu gravei para vocês visitando com um amigo meu durante o dia. Estou aqui na frente desse cemitério agora à noite, só que não pode entrar porque está fechado. Queria entrar, gente, pelo amor de Deus! O passeio é realmente digno, tá? Ele vale muito a pena. Ainda tem um lanchinho, gente, no ônibus. O César, que é super amável, atencioso, conta todas as histórias dos lugares. Então, assim, vale muito a pena mesmo esse passeio. Lendas também como Boca de Ouro, tá? Galega de Santo Amaro foram contadas nesse passeio. Então, é uma oportunidade única de você conhecer um pouco da história assombrada daqui da cidade de Recife. Gente, eu cheguei em casa agora, tá? O passeio teve uma duração aproximada de 4 horas. Então, ele inicia às 18 horas e vai até às 22 horas. E o valor é de R$ 60,00 em um ônibus confortável, com direito até a lanche. Não deu para eu me filmar muito, tá? Lá durante o passeio. Porque é bem escuro o local. Os locais que a gente visitou eram bem escuros. Então, não ia ficar aparecendo, ia ficar uma imagem feia. Então, eu preferi filmar os locais do que me filmar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Então, aproveita e se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sino de notificações. Deixa seu like aqui no vídeo. Compartilhe este vídeo daqui nas suas redes sociais. E marque seus amigos e familiares. E, gente, querendo fazer o passeio, eu vou deixar o link, tá? Do site aqui da Via Dourada, que é com eles lá, que vocês vão comprar esse passeio maravilhoso. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas!